Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Parece que a Samsung está encerrando as atualizações de software para a linha Galaxy S9 tradicional e S9 Plus. Oficialmente lançados em 2018, os aparelhos receberam o Android 9 e o Android 10. E no último ano ficou recebendo as atualizações de segurança trimestrais. A Samsung é uma das fabricantes que mudou sua política de atualizações para aparelhos com Android. Depois de reclamações no passado sobre a falta ou a demora na liberação dos updates, a companhia passou a disponibilizar novos pacotes de segurança para alguns dispositivos que vão completar 4 anos de vida. De acordo com a fabricante, os smartphones, esses modelos que citamos, já estavam no ciclo de atualizações de segurança trimestrais, como a gente mencionou anteriormente. Isso já era um indício de que o suporte já estava chegando ao fim. E com a mudança, os aparelhos deixam de receber qualquer tipo de atualização, seja de segurança ou novas versões do Android. Mas a empresa ressalta que, caso necessário, uma demanda urgente ainda pode ser atendida. Isso significa que, se houver alguma urgência, alguma necessidade específica, ela pode liberar algum tipo de atualização para determinadas correções de bugs. Esses aparelhos foram lançados oficialmente em 2018 com tela Super AMOLED, com proteção Gorilla Class 5, câmera principal de 12 megapixels para o modelo tradicional e duas câmeras de 12 megapixels na traseira para o modelo Plus. A câmera frontal de 8 megapixels saíram de fábrica com o Android 8.0, receberam o Android 9 e o Android 10. E todos eles foram equipados com processador Snapdragon 845. Vocês devem saber que alguns modelos lançados aqui no Brasil foram equipados com processador da própria Samsung, que era o Exynos 9810. Eram disponibilizados também com 4 ou 6 GB de memória RAM, com versões de 64, 128 ou até 256 GB de armazenamento. Enquanto o modelo tradicional tinha uma bateria de 3.000 mAh, o modelo Plus tinha uma bateria de 3.500 mAh. E é isso, pessoal. Lembrando também que ainda esses aparelhos eram equipados com alto-falantes estéreo, certificação IP68 para resistência à água e à poeira. Então, eram modelos bem completos aí no ano de 2018. Gente, a gente vai encerrando essa notícia de hoje, né? A gente vai trazer muitos conteúdos aqui neste canal só relacionado a aparelhos da linha Samsung Galaxy. A gente vai ficando por aqui e se inscreva no nosso canal para outros vídeos como esses. Um forte abraço e até a próxima! Música